A sua bênção, padre. Eu pequei, padre. Novamente. Não. Não foi com a mesma pessoa. Ai, padre. A carne é fraca. Eu... Eu gosto muito de sexo. Padre, eu tô viciado em sexo. Eu sei, eu sei. O senhor falou pra não fornicar. Eu não consigo, padre. Eu não consigo. É mais forte que eu. Ai, padre. Me sobe um fogo, padre. Me sobe um desejo. Me dá vontade de transar. Não tem culpa, padre. Sim, sim. Eu tentei, eu tentei. Eu orei. Eu jejuei. Eu jejuei, padre. Se eu quero transar... Eu quero continuar transando. será que eu devo mirar na padre? Será que eu sou ninfumaníaco? Será que eu sou ninfomaníaco?